Vamos selecionar o nosso copy system. Próximo será Batumi. Batumi, Batumi, elevação lá é coordenadas de Norte, 41, 37, 00, Norte, Oeste, 0, 41, 35, 23. E a elevação lá é 32, se não me engano. E está errado. Beleza? Até aqui tudo bem? Introduzimos as coordenadas da base de origem, da base de origem e da base de destinos. Agora deixa eu ver aqui qual o próximo passo. Próximo passo. Se não me engano tinha um rascunho aqui, senhores. Lembrar disso tudo é moleza. Vamos mudar o nosso emanguinho aqui para o peixe para Outer. Vamos mudar o nosso para FPM, que é o Plano de Voo. Agora vamos ter de dar um nome para ele. Lá colocou Cobra, vamos colocar, já que é eu que estou fazendo, vamos colocar Félix. Félix espaço 1. Esse é o nome do plano de voo. Vamos dar ENTER. Aí ele aqui. Beleza, né? Alta tecnologia. Agora o que nós temos de fazer? Selecionar ele para automático ou manual. E se quer quando você chega no ponto, ele já muda para o próximo ponto. Então, tanto faz, tanto fez. Se ele não mudar automaticamente, você tem de virar. Então, vamos colocar automático para facilitar nossa vida. Essa é a configuração dele. E aqui vamos selecionar o nosso plano de voo. Beleza. Agora, o que temos de fazer, senhores? Temos de introduzir o nome das bases. Base de origem, base de destino. Como a nossa base de origem é Vaziane. E lá foi introduzida em coordenadas. base, eu acho que só colocar VAR, ele já carrega. Olha lá, Vaziane. Quando é corre ordenado, ele carrega facinho. E você seleciona Neste. Vaziane. Beleza. Qual é o nosso destino? Batume. Vamos selecionar lá Batume. B, 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 A. Aqui, Batume. Esse é o nosso destino. ENTER. Beleza, senhores. Facinho, né? Isso quando é uma coisa que fica feia, né? Mas aqui tá bom, né? Tá tudo explicadinho. Tutorial mais fácil que esse impossível. Vamos ver como é que ficou nosso plano de voo. Voltamos aqui para Flyplan. Display menu do menu. E aqui a nossa configuração normal. Vamos ver como é que ficou aqui? Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, estamos em Vaziane. Vamos ver o nosso sensor lá na frente, para confirmar. Se ela foi para Batume. Vamos dar um zoom aqui. Ah, tá tecna da Gea. Outro zoom. É, senhores. Esse tutorial é assim. Tudo explicadinho. Então, o que nós fizemos hoje? Criamos um tutorial, onde tivemos de trocar o nosso plano de voo. Estamos no extremo do outro lado do mapa. Vai que você consegue. Devagarzinho, mas consegue. Estamos aqui em Vaziane e criamos um plano de voo para ir direto para... Cadê? 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 Tá chegando. Tá chegando. Para Batume. Deixa eu zerar isso aqui. Beleza, senhores? Facinho, né? Tutorial. Tutorial. Criação de plano de voo através de coordenadas. Vamos dar uma conferada aqui. Aqui. Estamos em Vaziane. E o nosso destino final é Batume. Vaziane, Batume. Vaziane, Batume. Beleza? Acho que o vídeo foi bem explicativo, né, senhores? Eu vou criar outro tutorial só com o Markpoint. Seria mais útil porque você poderia colocar especificamente pontos no mapa, né? Eu acho que seria melhor. Se bem que esse aqui é só quando você tem que trocar o plano de voo. A ver se você está voando, recebe um ódio, ó, sai daqui, vai pra lá. É só mais um dados para nós constar nos nossos tutoriais do ADIC WorldHot. E é isso aí, pessoal. Clica no joinha do vídeo e assina o canal. É isso aí, pessoal. Fui! E aí, pessoal.